Fala galera, beleza? Nesse vídeo eu vou ensinar você como você tá ganhando esse item, tá pessoal? É o seguinte, quem é assinante da Amazon Premium Game pode tá pegando o item gratuitamente, tá bom? Então se você é assinante da Amazon Premium Game, vou deixar o link dessa página na descrição Você vai clicar aqui no item, tá pessoal? E você vai receber um código, tá? Que é esse código aqui, ó Você vai copiar esse código, vai vir e vai colar aqui, tá pessoal, ó? E você vai tá resgatando o item, tá bom? Vai aparecer o nosso robô, você verifica aqui E se você fazer corretamente, você vai tá resgatando aqui o item, como vocês podem ver, tá bom? Como vocês podem ver, o item aqui, ele vai aparecer no seu inventário, em questão de tempo, tá bom? Como você acabou de resgatar o item, né? Ó, vamos estar aqui, ó, equipando no meu avatar Vamos ver, ele vai estar aparecendo aqui, ó Ele vai demorar, aqui ó, apareceu como vocês podem ver, tá bom? Então é isso aí galera, ficam por aqui, até o próximo vídeo E aí E aí E aí Obrigado.